Querida, encomendou alguma coisa? Ferramentas alfa e ômega? Nunca ouvi falar. Nem eu. Que isso aí? Hã? Que que é isso aqui, gente? Deve ser endereço errado. Muito simples, ligue madeira. Ligue madeira, entendeu? O que? Bom, precisa comprar madeira? É só ligar pra lá. Desculpe, eu conheço o senhor? Não, tanto quanto eu gostaria. Já recebeu o presente que mandei, não é? Foi o senhor que mandou isso. Pra que serve? Epa, que... Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Eu quero que construa uma arca. Quer que eu construa uma arca? É. Maravilha. Bom, vamos recomeçar. Olá, eu sou Evan Baxter. Você é nascido em 15 de junho de 1962, com 3,900 quilos, nome da mãe Carol Ann Parker, pai Eugene e Evan Baxter. Quem é o senhor? Eu sou Deus. O senhor é Deus. Sou. E eu quero que você, Evan Baxter, construa uma arca. A história da arca. Deus avisou a Noé que um dilúvio estava vindo. Noé construiu a arca com sua esposa e seus três filhos. Bonito, não é? Eu me lembro de quando criei esse vale. Repare como as montanhas se alinham de leste a oeste. Eu fiz assim pra que fosse sempre ensolarado. Onde estamos? Não está reconhecendo? Não. É onde você mora, filho. Aqui é prestígio, Kirstie. Eu queria que você visse o desenho original. Então o senhor é... É ele mesmo, né? Quer mais próprios? Eu não faço a coluna de sal há algum tempo. Não, tudo bem. Eu acredito no senhor. É que eu não entendo por que o senhor escolheu a mim. Você quer mudar o mundo, filho. E eu também. Pra que uma arca? Serveria no caso de um dilúvio. Não faria isso de novo. Não faria. Ou faria? Digamos que o que eu fizer, farei porque amo você. Veja bem, o senhor tem que entender que essa história de construir uma arca não faz parte dos meus planos. Eu preciso me instalar na minha casa. Eu preciso causar uma boa impressão no trabalho. O que que tá vendo com você? Você comprou todos esses lotes e está falando em construir um barco? E deixou essa barba horroça crescer? Isso é crise de meia-idade? Não é tão ruim assim. Não é? Amor. Eu sei que vai achar loucura. Mas eu tenho mesmo o que fazer isso. Achei que combinaria com a barba e o cabelo. Deus. Até 22 de setembro ao meio-dia. E se a arca não ficar pronta, até lá será seu fim. É nesse dia que vai acontecer? 22 de setembro ao meio-dia? Eu vou levá-los para a casa da minha mãe. Evan, você está precisando de ajuda. Joan, por favor. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amar? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Evan. Pai. Gente, aqui em cima. Eu ouvi muito isso. As pessoas querem mudar o mundo e não sabem como começar. Quer saber como mudar o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. E se alguém perguntar, diga que haverá um dilúvio. Escutem, o dilúvio é iminente. Embarquem na arca. Salvem suas vidas. Desca aí, otário. Escutem. Enfim, chegou a hora. Não, Capitão Gancho. O que chegou foi a sua hora. É, Bexto. Está fazendo 21 graus e o dia está ensolarado. Nós temos que ir. Eles vão destruir o barco. Não. Não pode acabar assim. Compite de sofrer, Bexto. Compite de sofrer. Oh meu Deus, está acontecendo. Essa não. Todo mundo para a arca. Vamos, rápido, rápido. Vamos para a arca. Mas como? O lago, deputado. Sua represa se rompeu. Precise Crest já era. Disseram que isso não podia acontecer. Eu nunca pensei... O que o senhor faz aqui? Só estou curtindo com os velhos amigos. O senhor sempre soube, né? Sabia que a represa não era segura. Se não fosse a arca, a minha família, os vizinhos... Eu resisti ao senhor desde o começo. É, mas construiu. Saiu-se bem, filho. Você mudou o mundo. Não, não, não. Ah, vejamos. Está passando mais tempo com a família. Está fazendo todos felizes. Deu uma casa para aquele cachorro. Tá, e daí? E daí? Como mudamos o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Uma atitude real de carinho e amor. Uma atitude real de carinho. Dista real de carinho e amor. Uma atitude real. Legenda Adriana Zanotto